Quando você some assim Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Ou vá embora Ou vá embora Ou vá embora Ou vá embora